Centenas de candidatos estão procurando o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC Caxias, em busca de oportunidades de trabalho que estão chegando à cidade. E as maiores estão sendo oferecidas pelo Grupo Matheus no momento. Estamos aqui em busca dessa vaga, dessa oportunidade de emprego e estamos na expectativa que venha dar tudo certo. Então assim vai ser uma grande oportunidade para a gente, então vamos aproveitar e vai ser bom. A instituição já começou a apresentar os cursos de capacitação conforme a demanda do Grupo Matheus, que deve selecionar mais de 400 pessoas. Operador de caixa, logística, a parte de gerente de setores de loja, a parte de assistente de RH, então todas essas vagas que vão movimentar a necessidade desse empreendimento, o SENAC está disponibilizando a qualificação profissional para o caxiense. O Mixa Tacarejo deve inaugurar suas instalações na Princesa do Sertão até o final de novembro. Então o SENAC firmou uma parceria com o supermercado Matheus, disponibilizando uma programação especial baseada na empregabilidade dessas vagas, que geram em volta de 400 e poucas vagas, para despertar esse conhecimento para a sociedade. Obrigado.